Menina Eu tenho andado só e assim não sei viver Só falta em minha vida um pedacinho de você Menina eu quero amar na noite em lua arada Menina eu quero amar, amar você de madrugada Menina eu quero amar na noite em lua arada Menina eu quero amar, amar você de madrugada Desejo teu carinho, teu beijo, teu querer Desejo teu carinho, teu beijo, teu querer Desejo teu desejinho pra ser que tem você Desejo teu desejinho pra ser que tem você Menina eu quero amar na noite em lua arada Menina eu quero amar, amar você de madrugada Menina eu quero amar na noite em lua arada Menina eu quero amar, amar você de madrugada Menina, eu quero amar na noite em lua arada Menina, eu quero amar na noite em lua arada Menina, eu quero amar na noite em lua arada Menina, eu quero amar na noite em lua arada Menina, eu quero amar na noite em lua arada Menina, eu quero amar na noite em lua arada